MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. Bom ano 2021, BAYIMI HOTU. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. MÁLUK ORRONA NÃIN, RADIO EFEM, HO GEMEN TV, MACRISTO HADOMI. E A REALIDADE MURIS LORORONIY AN, ITA HOTU HANESAN SRANI, ITA ATENE SENTIDO CONNABA SAIDA MACDALAN, NO DALAN YA FUNÇÃO IRAMORIS. SENTIDU DALAN YAKAMINO, KATA MEIO IDAM NEBÉ FACILITА ITA ATO MOVIMENTA BA MAI IRAMORIS. JU CIFORHO, MAI CIDADE, JU CICIDADE BA FORHO. A função do Brasil é te dar acesso à açaí para o transporte entre nós e o seu casamento. A função do Brasil é te dar acesso a nossa casa. Vamos te dar acesso a todos nós. Também, ação é te ajudar a te dar acesso a nosso país. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Amém.